E aí galera ligada aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e esse aqui é o Pergunte ao Maromba número 30. Nesse vídeo eu vou estar respondendo as perguntas de você, só lembrando que minhas redes sociais estão passando aqui embaixo e o próximo Pergunte ao Maromba vai ser com perguntas do Instagram. E não só no Instagram, se você quiser também, deixe seu comentário aqui embaixo com a sua pergunta, com a sua dúvida, que no próximo vídeo, possivelmente, você será respondido. É, a primeira pergunta de hoje foi mandada pelo usuário Ariévilo RN07. Vamos lá. Victor, há exercícios que possam auxiliar na diminuição da cifose? Pra quem não sabe, a cifose é um desvio na coluna vertebral de convexidade posterior. Normalmente esse desvio acontece na região torácica e ele pode ser de muitas ou poucas vértebras, depende muito da pessoa e depende muito do nível que essa sua cifose está. Mas já falando na questão da cifose e academia ou qualquer outro problema na lombar, o que você tem que fazer de verdade é procurar um fisioterapeuta, porque a forma real de tratamento da cifose é através da fisioterapia para depois você começar a entrar com os exercícios com peso, digamos, com muita carga. E já dizendo muita carga, é muita carga entre aspas, porque a dica que eu vou dar pra você que tem problema na coluna, ou que sua coluna dói quando você está fazendo algum determinado exercício na academia, é diminuir todos os pesos e trabalhar com a mesma intensidade. Como que eu faço isso? Por exemplo, se você faz uma elevação lateral, exemplo bem simples aqui pra vocês, ó, tô com um haltero aqui de 8 quilos e eu vou fazer a elevação lateral. O que que eu tenho que fazer? Posiciono a escápula aqui, travo ela pra pegar menos do meu trapézio e pegar apenas aqui no meu deltóide lateral, tá? Então o que que eu faço? Esse movimento aqui, ó. Segurou? Desce. Você tem que fazer esse movimento, é elevação lateral, você tem que pegar o músculo lateral. Você não tá fazendo isso aqui, ó. Uuuu, rei, uuuu, rei. Vocês já viram muita gente na academia fazendo assim, não já, ó? Pega e faz isso aqui com o peso, ó. Ó, 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 não é isso. É aqui, ó. Você trava aqui e joga pro lado, não é pra frente. Porque senão você vai acabar recrutando mais músculos do trapézio, vai pegar o deltóide posterior, deltóide anterior, mas o deltóide lateral, que é o foco do exercício, vai acabar ficando prejudicado. Então a dica que eu te dou na questão da academia é fazer esses exercícios com menos peso, só que concentrar e fazer no posicionamento totalmente correto. Fazer aquele exercício ali, eu fiquei até cansado, velho. A segunda pergunta de hoje foi mandada pelo Sheldon Lee Cooper, e ele falou Vitor, o Negromorfo é formado em filosofia? Nada melhor do que ele pra responder, né? Chega aí, Negromorfo. Responde aí, você é formado em filosofia? Primeiro fala onde você tava, e depois você fala o que você é formado, sua formação, etc. E aí, galera? Aqui é o Negromorfo. Pra quem não sabe, eu tô com essa faixa aqui na minha cabeça, que também é uma camisa, mas é porque eu tava lá em Marrocos, cara. Tava fazendo uma viagem em Marrocos, vou até deixar a foto passando aí pra vocês. E foi uma viagem extremamente importante, peguei várias mulheres, ao contrário desse merda aqui, peguei várias mulheres, várias, várias, várias. Era muito... Eu sou formado em filosofia pela USP, fiz pós-graduação com Chiririca, e ele foi o filósofo, assim, que realmente me inspirou a fazer tudo o que eu sei fazer hoje. E a frase que eu queria deixar pra vocês é a seguinte, a pessoa feliz é aquela pessoa que não é triste. A próxima pergunta foi mandada pelo Luciano Silva, e ele falou Boa noite, Victor, faz um vídeo sobre o TSEC, te acompanhe sempre no YouTube, abraços, brother. Então, Luciano, muito obrigado por você acompanhar. O vídeo do TSEC provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal, se não sair na terça-feira agora, vai sair na quinta-feira ou no domingo, né? Mas nessa semana já vai lançar o vídeo do TSEC, beleza? Pergunta mandada pelo Matheus Kelvin, ele perguntou o seguinte, Toda vez que eu treino perna, fico com muita dor de cabeça antes mesmo de terminar o treino. Já aconteceu com você? O que você acha que é? Assim como aquele vídeo que eu falei um pouco sobre as 5 mentiras da musculação, eu citei esse exemplo, mas é o seguinte, cara, você pode estar fazendo algumas coisas erradas, você pode estar trabalhando com mais carga do que você aguenta, consequentemente, no treino de perna, por a perna ser o maior grupo muscular que a gente tem no corpo, você vai precisar de um volume de sangue muito grande. Se você está treinando, às vezes, com mais carga do que você aguenta ou fazendo exercício de forma errada, pode ser que esse fluxo sanguíneo que está sendo requisitado por você é muito acima do que você tem, na verdade. Consequentemente, você vai ter a dor de cabeça justamente por falta de oxigenação. Pode ser que você está comendo muito em cima da hora, você está comendo, espera meia hora e faz um treino de perna. E isso, como eu já falei, o fluxo sanguíneo vai estar focado na digestão, ele não vai estar focado justamente naquele exercício. Devido a esse problema de você estar fazendo a digestão enquanto você está fazendo esse exercício, pode ser que está dando a dor de cabeça também. Agora, pode ser também que é um problema genético, pode ser um problema neurológico. Mesmo assim, não melhorar em nada o seu treino, continuar a sua dor de cabeça, procura um médico que é a melhor coisa que você vai fazer. Vamos lá, próxima pergunta mandada pelo Vigilante8. Ele perguntou, seu shape é natural? É, eu só queria dizer que... Pai, natural nesse cara agora, nem o cabelo. O que que é isso? Antigamente, a única coisa que esse cara tinha de natural nele era o cabelo. Dá uma olhada, bota a foto aí, editor. Bota a foto de como é que era o cabelo desse merda aqui no tempo atrás. Não, você cala a sua boca, bota a foto aí de como é que era o cabelo desse cara aqui. Aí, do nada, o cabelo dele fica desse jeito. Que isso, pai? Que isso? A última pergunta do dia foi mandada por um cara qualquer, que é o nome dele. E ele falou o seguinte, Como você ainda não tem 100k de inscritos? Ótimos vlogs, irmão. Assisto todos. Mesmo não praticando musculação, eu curto assistir seus vlogs. Eu queria primeiramente agradecer você que assiste, porque é diferente, né? Uma pessoa que não assiste musculação acompanhar o meu canal que é extremamente focado em musculação. Mas realmente o vlog eu faço também pra sair um pouco dessa questão de apenas musculação, etc. Eu mostro um pouco da minha vida, eu mostro um pouco da minha rotina. A questão de ser inscrito, pra algumas pessoas pode até ser um pouco frustrante. Eu tenho um canal desde 2013, mas eu acredito que eu venho numa crescente bacana. A gente tá atingindo quase 50 mil inscritos já. Fico muito agradecido por isso. Podem ver que também o número de visualizações do canal não acompanha o número de inscritos. Porque, na verdade, quando eu tava com mais ou menos ali 15, 20 mil inscritos, eu fiz uma mudança no canal. Antigamente eu fazia os vídeos só mostrando minha mão. Eu não mostrava minha cara. Meu rosto não era mostrado no canal. E eu fazia vídeo apenas de suplemento. Não falava mais nada. Então agora eu tentei trazer um conteúdo maior pro canal. Acredito que deu muito certo. Mas aquele pessoal que assistia meus vídeos só por causa do review do suplemento, que eu não mostrava a cara, etc, acabou se perdendo um pouco. Então eu agradeço muito a todos vocês que se inscreveram. Assim que a gente completar 50 mil, que creio eu que vai ser essa semana, eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram. O meu Instagram tá passando aqui embaixo, é arroba victorlelesb. Acompanha também no Snapchat, se você quiser saber quando que vai ser esse sorteio, etc. Se você tá mais ligado nisso. E a página do Facebook eu também vou divulgar, que é victorleles. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui, das respostas que eu trouxe. Se gostou, não esquece, deixa um like pra ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo com seus amigos que têm dúvidas. Compartilhe o canal com alguém. E se você não tá inscrito no canal ainda, clica nesse botãozinho de inscrever aqui, pra você fazer parte dessa galera muito bacana que assiste esse canal. Valeu, falou, fiquem todos com Deus, porque Deus é muito bom e ajuda a vida de todo mundo. Acreditando não nele. Valeu, falou? E... Hey! E... 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 E aí